A Igreja Matriz São Pedro Apóstolo de Pato Branco ficou lotada na noite desta quarta-feira para a celebração especial. Familiares e alunos do passado e do presente estavam entre os fiéis que foram agradecer. A imagem de Nossa Senhora das Graças foi trazida para dentro da igreja. No dia 27 de novembro é o dia que lembra a aparição da Santa Anoviça Francesa Catarine de Labouret em 1830. Estamos então dando encerramento às comemorações dos 70 anos do colégio. Depois da entrada do Bispo Diocesano que presidiu a celebração com a presença do Parque Freia Lex, professores do colégio também foram recebidos. A celebração foi animada por um coral de estudantes do colégio. A luz é ensinar, a churrar e a dor é fritar. Dom Edgar falou da importância da educação e o papel da igreja nesta missão. Educar é um valor imensurável e juntamente com as famílias e a sociedade a igreja tem dado grande importância, preparando inclusive não só os professores nas áreas específicas, nas ciências específicas de cada um, mas sobretudo preparando os professores na área das humanas, tornando os alunos verdadeiramente seres humanos responsáveis e acima de tudo que cada aluno seja um protagonista da sua própria vocação e do seu processo educativo. Então a igreja tem dado grande contribuição, a igreja tem contribuído muito e o Papa Francisco hoje, pelo fato de ser jesuíta, que também a congregação dos padres jesuítas tem contribuído com escolas, universidades e com grandes ciências. Então o Papa Francisco tem dado muito impulso, ele tem discutido, tem falado, tem pedido muito que os professores, os agentes da educação cristãos também transformem esses alunos em, de fato, amadurecidos, crescidos e dando a devida importância a cada aluno na sua individualidade, mas também na sua integralidade. Isso é muito importante. Ao final, todos receberam a medalha de Nossa Senhora das Graças.